Médico do Hospital do Prenda foi jogado do primeiro andar depois de anunciar morte de paciente. Minha família, este caso está a dar o que falar na internet. Mais que nós façamos tudo que está protocolizado, parte pela agressão. Começa a bater o enfermeiro que estava ao lado. Por sorte, teve a segurança imobilizória e a polícia que esteve ali, devolve para a esquadra mais próxima. Os outros familiares que estavam fora, quando... Mas, será que o caso foi mesmo assim? Olha, só para dizer que eu estou abalado com essa toda situação. Com essa toda situação. Porque eu já não consigo me manter em pé. O cadáver da minha esposa está lá há cinco dias na Moga. E sem data que é para poder enterrar. E sem o boletim de óbito que é para poder enterrar. Não está nos dando o boletim de óbito por causa deste problema que está a se passar. E esse problema que está a se passar, que estão a ouvir aí? Que estão a dizer no Hospital do Prenda? Porque esses sinais estão a ouvir. Que entramos em agressão com os pacientes, tiramos o doutor do primeiro andar. O hospital montou essa história toda para evitar mais um escândalo. Como aquele que aconteceu no América Boa Vida. Que o paciente morreu na porta do hospital. Os familiares da paciente alegam que não receberam atendimento no momento certo. E por isso a paciente morreu. E o hospital trouxe essa história de empurraram para ganharem o caso. Minha família, neste vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês. Talvez em primeira mão, não sei. A versão dos familiares da paciente. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês o vosso boy. Enrique Estresse para o país ouvir o nosso canal pessoal. Quero estar inscrito, inscrever no canal. Deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E aqui você vai perder nenhum vídeo. Minha família, se você vai realizar uma festa, um casamento, um pedido, uma festa corporativa, qualquer tipo de evento. E você está a precisar de uma boa equipa para captar todos os momentos importantes, essenciais do teu evento. Não procura de estande, minha família. Contacta agora mesmo a empresa Bantum Imagem. É uma empresa fotográfica que está com um desconto de 50% em todos os serviços, minha família. É uma oferta indispensável, minha família. Ok, então? Ah, não, eu vou casar. Não, 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 não procura de estande mesmo já. Liga a Gorinha. A empresa Bantum Imagem. E você vai ter uma equipa excelente para realizar a cobertura do teu evento, minha família. E não esquece, se você basar lá em meu nome, você vai receber mais um desconto considerável. Como sempre, minha família. Não perde tempo. No dia 13 de outubro, na sexta-feira passada, uma jovem com dores no estômago foi no hospital do Brenda com os seus familiares. Ela chegou lá, ela estava grave, tinha muita dor no estômago e ela tinha que ser atendida. Infelizmente, o banco de urgência não atendeu a jovem a tempo. Ah, não, a equipa está ali, a equipa está a vir, a equipa está a chegar, a equipa está a chegar. A equipa nunca chegou. O caso aconteceu por volta das 22 horas da sexta-feira passada. Passou-se algumas horas, os familiares insistiam sempre, atendem a minha irmã, atendem a minha prima. Os médicos, nada. Horas depois, a jovem morreu. A jovem morreu nos braços de um dos irmãos. Após a morte da jovem, os familiares ficaram extremamente revoltados. Começou uma confusão aí, começaram a discutir com os guardas, porque os guardas estavam sempre a impedir qualquer tipo de andamento que os familiares tinham lá. Não, não podem ir aí, ficam aqui, ficam aqui. Eles estavam no banco de urgência. Começou uma confusão, os seguranças agrediram os jovens, os jovens também tiveram que responder. Um dos médicos, vendo a confusão, tentou fugir. E segundo os familiares, ele tropeçou e caiu. Essa é a versão dos familiares. Mas, segundo as informações que estão a circular na internet, ele não caiu. Ele foi empurrado pelos familiares da jovem. E é por isso que três dos irmãos da jovem estão presos. Segunda-feira, o hospital trouxe a história que não. O médico foi empurrado, lhe bateram e, por isso, fraturou a perna. Eu sei que, nesse momento, vamos falar que não, estresse. A história que nós ouvimos é totalmente diferente. Sim, porque é a história que o hospital contou. Agora, vamos aqui ouvir a história, na voz, dos próprios familiares da jovem que perdeu a vida porque não foi atendida a tempo. O médico em serviço foi jogado abaixo dessa janela até aqui ao chão. Uma altura de cerca de sete metros. Uma situação nada abonável dentro dessa convivência. Boa noite, pessoal. Chamo-me Daniel de Abreu. Eu sou o esposo da jovem que morreu lá no hospital do Prenda, que tem como nome de Flamena Domingos. Olha, só pra dizer que eu tô abalado com essa toda situação. Com essa toda situação. Porque eu já não consigo me manter em pé. O cadáver da minha esposa tá lá há cinco dias na Moga. E sem data que é pra poder enterrar. E sem o boletim de óbito que é pra poder enterrar. Não tão nos dar o boletim de óbito por causa deste problema que tá se passando. E esse problema que tá se passando, que tão a ouvir aí. Que tão a dizer no hospital do Prenda porque... Essas são as coisas que tão a ouvir. Entramos em agressão com os pacientes. Atiramos o doutor do primeiro andar. Que batemos... Agradimos os médicos. Isso tudo é uma mentira. Tudo isso é uma mentira. E lá vem a pergunta. Lá vem a pergunta. Como é que nós vamos atirar o doutor do primeiro andar? Se nós não fomos atendidos. O cadáver tava aí na porta. O tal enfermeiro que tava a dizer que foi atirado do primeiro andar. Nós não távamos no primeiro andar. Nós távamos no rei do chão. Távamos lá fora. Aí na porta. No banco de urgência. Era lá onde tudo se passou. E a confusão não foi com os médicos. Foi com insegurança. Porque o segurança é quem tava a impedir a entrada. Até a hora que a minha esposa morreu. É isso que se passou. Assim que tem um que motivo. Nós vamos ter que entrar em agressões com os pacientes que tão lá. Doente. Pensam ainda comigo pessoal. Por favor. Pensam ainda comigo. Estão a dizer que tem uma senhora de... Com tubos de AVC. Não sei o que. Então quer dizer que nós entramos dentro do hospital. Fomos nos quartos. Puxaram os tubos. As pessoas tão doentes. Acham isso certo? Nós somos aqui. Somos uma pessoa religiosa. Somos uma pessoa muito religiosa. Não somos pessoas de confusão. E aquilo que aconteceu lá. Foi uma ação no momento. Porque ninguém aguenta. Porque foi a segunda vez. Que acontece isso. O primeiro meu cunhado. O ano passado. Morreu também na porta do hospital. E dessa vez é a minha esposa. Esse ano. Imagina como é que a família tem que ficar. Imagina como é que a família ficaria. A ver a sua filha. A sua filha. A sua filha. A sua filha. A vida. Em frente deles. Imagina pessoal. Imagina. É o doutor que está a dizer que. Ele empurraram. Mãe você que estão a te empurrar. Estão a te empurrar na janela. Você vai cair de pé. Ou vai cair de costa com a cabeça no chão. Doutor. O médico. Eu sei que você quer salvaguardar. O seu emprego. Eu sei que você quer fazer isso. Mas. Não esqueça que a justiça. É feita. Está aqui. Você está a falar coisas. Que não aconteceram. Porque você sabe o que aconteceu no. No. No América Boa Vida. É esse medo que você tem. É esse medo que você tem. Você viu o que aconteceu no América Boa Vida. Esse é o medo que você tem. o doutor o doutor a todo o povo a todo o povo que conhece a dor de perder uma irmã uma mãe uma mulher por favor que compartilhe isso eu já não vou aguentar 5 dias de ver a minha mulher eu não vou aguentar, eu quero enterrar ela e sem a presença dos irmãos não é possível, eu não consigo são os 3 irmãos dela mais velho que lutaram por ela, é complicado deixar enterrar a sua irmã sem a presença deles eu não aguento, por favor e preciso da vossa ajuda que compartilhem esse vídeo que tudo que estão a falar no hospital tudo é mentira é tudo mentira eles tem que procurar ver tem que procurar vir aqui buscar segundas informações eles não vão não vão ficar só aí a tentar a tentar a tentar resolver as coisas só com uma informação isso nunca 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 é certo rapá, estou aqui família eu tenho 2 filhos ela me deixou com 2 filhos 1 de 6 anos 1 de 3 meses eu quero tentar eu quero tentar pôr a mão na consciência ver o que eu vou fazer de hoje em diante com os meus filhos eu não quero mais não quero mais ouvir desse problema por favor que me ajudem é de conhecimento de todos que hoje tiveste uma entrevista no Falangola mas vimos que a partir de que começaste a dar o teu apoiamento não não foi muito extensa e nós queríamos ouvir mais uma vez de concreto o que é que se passou lá porque que eles só pegaram a parte daquilo que tu falaste e passaram acho que acho que a parte que eles pegaram e passaram acho que a parte que favorece o lado deles porque foi a parte que eu disse se houve vandalização houve sim por parte dos meus irmãos por agradirem o segurança só foi esta parte porque eles acharam que tinha que meter porque a parte que eles interessava porque que eles não meteram o princípio da história onde começou a conversa porque que não passou eu não fiz dois segundos de entrevista não fiz cinco segundos no hospital tem câmeras acho eu que sim então porque que eles não passaram se eles alegam que vocês vandalizaram bateram segurança os 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 pacientes e os médicos porque que eles não mostram um vídeo que comprova então que vocês tiveram esse ato este é o ponto que todo mundo quer saber tanto eu como a população toda em geral se é um hospital grande de renome e tem seguranças porque que não mostram as câmaras de segurança para nós ter realmente aquilo que se passou você alega ter que os irmãos agrediram o médico que encontra-se com com o pé no gesto eu não eu não alego isso isso é um falso testemunho porque eu me pergunto em que momento é que o meu irmão agrediu o doutor se o meu irmão não teve acesso com nenhum doutor o meu irmão não teve acesso com nenhum doutor a minha irmã não foi atendida nem nenhum doutor se o doutor realmente foi atirado no segundo andar conforme estão a dizer em que momento é que o meu irmão entrou no hospital e chegou até o segundo andar o meu irmão não chegou lá no segundo andar não chegou no primeiro andar simplesmente o meu irmão chegou no corredor onde estava a minha irmã na cadeira de roda e quando ele deparou-se com a situação que a minha irmã já estava morta foi aí que o meu irmão entrou em pânico e saiu ao correr a jogar tudo para o chão e sobre o caso dos teus irmãos que encontram-se detidos o que é que eles falaram sendo que vocês estão numa situação muito crítica numa situação de muito sofrimento de muita dor de muita tristeza e os irmãos encontram-se detidos eles não falaram nada qual procedimento que eles vão dar daqui em diante sendo também que a malograda já se encontra cinco dias na moga não falaram nada até agora não temos alguma notícia deles por isso é que eu vim mesmo aqui explicar tudo isso meus irmãos por isso é que eu vou pedir porque eu quero ajudar eu quero a vossa ajuda eu quero a justiça foi do nosso conhecimento que nesta mesma noite teve outros pacientes que encontravam-se na mesma situação que a vossa que tinha um jovem que perdeu também a vida e a família desse mesmo malogrado também entrou em agressão com os mesmos o que é que tu gostarias que essa família fizesse nesse momento eu gostaria que essa família fizesse o mesmo que eu que eu estou a fazer fizesse o mesmo que eu porque nós todos sabemos que a corda arrebenta para o lado mais fraco neste lado o lado mais fraco sou eu e sei os meus irmãos eu não consigo fazer nada eu estou parada com o corpo na mão com o cadáver na morra eu tenho que me levantar eu não posso estar sentada a chorar um cadáver porque ela deixou-me filhos para criar são duas crianças uma de seis anos e um bebê de três meses eu estou parada como a tia mais velha os meus irmãos estão detidos como os tios mais velhos o pai está parado por causa da mesma situação como é que nós vamos cuidar dessas crianças eu tenho que me levantar eu tenho que me regra e ela morreu tudo muito bem mas eu estou em vida tenho que refazer a vida a vida continua não para e com esta situação que está acontecendo com os meus irmãos eu não tenho como mexer eu estou parada meus irmãos eu preciso da vossa ajuda preciso muito da vossa ajuda estou a pedir a vossa ajuda compartilhem este vídeo comigo por favor compartilhem não parem compartilhem mesmo compartilhem mesmo façam justiça comigo se nós erramos não somos imperfeitos nós todos somos perfeitos mas também a justiça tem que aparecer está aí minha família e eu quero ouvir a tua opinião quem está a falar a verdade é assim os familiares da paciente eu acho que não tem motivos para mentir porque se você perde um parente porque não recebeu assistência médica no momento certo minha família ninguém aqui é santo todo mundo que é pessoa vai ter mesmo uma dor de cabeça e vai querer fazer mesmo confusão porque os médicos não atenderam a jovem no momento certo agora essa história que o hospital está a contar é grave estão a colocar jovens inocentes na cadeia tudo para fugir da responsabilidade porque não atenderam a tempo uma paciente eu quero ouvir a tua opinião eu vou acompanhar este caso até o final eu estarei com essa família até o final porque não é a primeira vez que pessoas morrem porque o hospital não atendeu a tempo não é a primeira vez então como estão borrados querem mudar a história toda querem acusar outras pessoas para saírem de fininho essa é a versão dos familiares qual é a versão que para ti faz mais sentido a minha família eu quero ver a tua opinião nos comentários deste vídeo se você gostou deixe teu like comenta e partilha para mais você ter acesso a esta informação que Deus abençoe a Angola e abençoe faixa agora cálcula aqui família Tchau Tchau